Fala galerinha! Beleza! Queira quem fala? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal Mais um vídeo com o meu amigo Fidelis Salve rapaziadinha! E galerinha no vídeo de hoje nós estamos aqui mano Pra patinar muito no gelo E ganhar alguns enfeites fazendo a corrida de patins no gelo Não é mesmo Fidelis? Com certeza mano, preciso de bastante enfeite Porque tem muita coisa pra comprar aqui né velho É isso mesmo, lá naquela nova loja da casa do Papai Noel E nós vamos pra lá hoje comprar umas coisas depois da corrida Além de fazer é claro uma investigação na Kirin Space E mostrar pra vocês galera Todos os segredos e mistérios da casa do Papai Noel Aqui no PKXD Então ó, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade do canal do Kira E também não se esquece de passar lá no canal do Fidelis Que é Fidelis, beleza? E vai lá, se inscreve, ativa o sininho, ele comenta aí sempre Se inscrevam porque ele tá chegando na meta de 10 mil inscritos, não é isso mano? É isso mesmo mano, a gente pediu bastante E o pessoal ajudou e o meu canal já tá chegando a 10 mil inscritos É mano, vocês estão ajudando tanto galera Que talvez quando vocês estiverem vendo esse vídeo Ele já até esteja com uns 10 mil inscritos Mas mesmo assim se inscreve Que direto o Kirin aparece por lá O Noilinha e o Beber Rick E tem muito vídeo top, não é isso mano? Exatamente mano Com certeza Então ó, também me segue aí no Instagram Que de vez em quando eu mando um salve pra quem me segue no Instagram Inclusive vou mandar salve agora pra algumas pessoas lá do Instagram Então se você me seguiu Você vai ter a chance de receber um salve do Kirin O primeiro salve do vídeo de hoje Vai para, 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 para Ferreira Nicolas Salve também para o EmirkaRTPRK1 Salve também para a DodinhaGameBárbara E o último salve do vídeo de hoje Vai para Nadiel Almeida52 Beijão, abração do Kirin para todos vocês Muito obrigado por me seguirem lá no Instagram Agora se você quer ter certeza que vai receber um salve Aí você tem que fazer parte da turma do Kirin Porque quando você entra na turma do Kirin Você ganha muitas coisas legais Como uma conta exclusiva para jogar comigo Acesso a vídeos secretos Acesso a postagens secretas da turma do Kirin E da Kirin Space E também muito mais coisa legal, não é mesmo Fidelis? Exatamente, é só coisa boa Então é só clicar em Seja membro, falar com o seu papai e com a sua mamãe Para receber aí, para ter acesso A turma do Kirin É totalmente seguro E eu vou estar de olho em quem vai entrar Depois desse vídeo Quero só ver o próximo membro Da turma do Kirin Galera E agora Fidelis, mano É o seguinte Tá preparado? Tô preparado, mano Então, Doli Uma Doli Do Fica aqui comigo Vamos lá, vamos lá Fica paradinho aqui na frente Paradinho aqui na frente Ih, já começou pra mim Já começou pra mim Ah, essa não vai valer Essa não vai valer Ó, o negócio é fazer em menos tempo Fidelis, qual foi o seu recorde aqui, mano? Foi 35 segundos Ah, mano Eu acho que eu fiz 29, hein? Nossa senhora 29 Eu acho que eu consegui 29 Vamos ver agora em quantos que eu vou fazer Mas Se eu não me engano Eu tinha feito 29 Só que agora eu não vou fazer não Porque eu ainda dei aquela moscada na largada Então vai ser Ih, agora Prendi de novo 27 28 20 Ih, já era Esse aqui vai ser o meu pior Minha pior Minha pior nota Minha pior nota 35, mano Eu tinha feito na outra 34 de primeira E aí eu fiz o recorde Foi 29 Eu acho que eu postei na minha rede social Deixa eu ver Se é isso mesmo Que eu tô achando Não, eu postei a de 34 Vamos tentar bater esse recorde, Fidelis Vai, vamos ver quem faz em menos tempo, hein? Eu vou aí Ó, o esquema, mano Já começaram a velocidade Então você faz o quê? Você vem acelerando aqui, ó Ganha velocidade Aí entra, entendeu? Ó, bem entra aí Boa, boa, boa Aí já vai a milhão, né? Essa estratégia é muito boa Fala aí Muito boa mesmo, mano Gostei, gostei, gostei Aí já bati Com certeza Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Vamos nessa Meu Deus, tá difícil Tá difícil mesmo Vamos lá, vamos lá Pula, boa Tô indo bem, Fidelis Tô indo bem, mano Eu fui mal Eu bati no começo Aí deu ruim Vixi Eu tô indo muito bem, mano Eu acho que eu vou bater meu recorde Eu acho que eu vou bater meu recorde Tô indo muito rápido 27, 28, 29, 31 Mano, eu acho que eu não tinha feito 29, não Porque 29 é muito difícil, cara Eu 34, mano Cheguei 34 Ó, eu vou até tirar uma outra selfie do meu novo recorde Fidelis Cola aqui pra você aparecer na selfie também Aqui do lado, beleza? Vai lá pro outro lado, ladinho do painel Lá do lado, lá Aê Aê, certinho Fica aí Vou tirar essa Ih, eu tô na câmera normal Tem que entrar na câmera da rede social Vou colocar aqui agora Agora sim Agora eu vou colocar aqui a minha pose E olha só que top Vou postar pra todo mundo no meu feed Deixa o like aqui, ó Lá na minha rede social do PKX E depois desse vídeo Vem aqui e curta essa foto Do meu novo recorde, galera Junto com o Fidelis E agora, mano Sim, bora lá gastar os nossos enfeites? Bora, bora, bora A gente tem que pegar os enfeites também, né, mano? Eu tô precisando de enfeites Porque eu tô com pouco Falar a verdade Verdade, mano Mas eu tô com bastante Porque eu comprei com gemas, tá ligado? Ah, boa Nem sabia que dava pra comprar com gemas, mano Dá sim Mas agora, Fidelis É a hora da loja de Natal, mano Vamos que vamos investigar Agora, acabou a diversão, Fidelis Investigação daqui no Space E vamos mostrar pra galera Todos os segredos, beleza? Beleza Eu já tô dando uma olhada aqui Pra ver se eu acho alguma coisa E já tinha certeza Beleza Vai investigando Enquanto eu vou explicando pra galera Algumas coisas Fechou? Fechou Fechado Galera Esse escorregador aqui, ó Não dá pra subir acima dele, né? Não por aqui Pra você acessar esse escorregador Você tem que vir pra essa passagem Que é meio que secreta por aqui E descer aqui, ó Que ele faz esse barulhinho Quando você clica nele, tá? Não adianta só subir Tem que clicar E aí Descemos para o andar de baixo, galera Muito top Vamos mais uma vez pra cá Porque aqui, galera É como se fosse uma floresta E tem ali em cima Uma estrela Fidelis Essa estrela brilha bastante Será que tem como subir muito alto Lá pra cima? Mano Eu acho que a gente pode tentar, velho Vou ver Se tem como bater a cabeça nesse céu Eu vou lá fora pegar um power up Vou colocar minha armadura Do pulo do gato E vou tentar fazer isso Beleza? Beleza Eu já tô tentando aqui, já Beleza Vai tentando no parkour aí Que eu tô vindo pegar um power up Fechou? Fechou, fechou Pega aí Bora, galera Então eu vou pegar aqui um power up Aqui, boa Já está na minha mão Vou colocar aqui a minha armadura Do pulo do gato Pra gente ver o que tem Dentro daquele céu do PK-XD Pra gente ver Se a gente vai bater a cabeça Ou se vamos para o infinito e além Porque Fidelis Se a gente sair no canhão A gente sai pra fora do A gente sai pra fora da casa Será que a gente vai chegar no telhado da casa? Eu não sei não, mano Tô aqui, ó Tô tentando aqui E eu acho que tô batendo na cabeça No teto Xiii Então vamos ver Agora vai ser a prova real, galera Se aquilo é um fundo falso Ou então É realmente uma passagem Pra fora da casa Vamos entrar aqui Vem pra cá Vamos ver aqui Foi Bate a cabeça, Fidelis Bate a cabeça, ó Bate a cabeça aqui, ó Não acredito Fundo falso Beleza Eita, nossa Eu entendi no canhão sem querer Vou entrar novamente Que eu quero mostrar pra galera Pra vocês Mais um segredo Da casa Fidelis Vem aqui pra parte dos pets, mano Olha só Isso aqui Isso aqui Me cheira A uma Passagem secreta, Fidelis Por quê? Tá vendo que está saltada Essa janela? Sim Sim, sim É mesmo E olha Se a gente Vem pra cá, ó Vem aqui no cantinho Da parede E olha aí Você tá vendo que tem Uma construção ali? Nossa, mano É mesmo Pode crer Olha ali, galera Olha ali Essa parte Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Ó Essa parte vermelha aqui, ó Que aparece aqui no cantinho da tela Tá vendo? É uma coisa curiosa Eu acho que a gente ficou bugado aqui, hein, Fidelis Ih, mano Agora a gente não vai conseguir sair mais desse jeito Pera aí Não, vamos sim Vamos sim Olha lá Vai dar certo Deu certo Boa Foi, foi, foi Consegui sair Vamos ver se desse lado também tem, mano Pode ser, pode ser Vamos ver aqui Vamos ver aqui Deixa eu dar uma olhada É, parece que por aqui não, hein É, acho que é só do outro lado lá, mano Só daquele lado Porque Parece que daquele lado Tá mais saltada a janela, né, mano Sim Como se tivesse uma janela falsa também E dá pra gente ver essa janela do lado de fora? Eu acho que não dá Não, não dá Deixa eu vir aqui fora pra ver Vamos investigar tudo É, ó, Fidelis Não tem essa janela aqui na parte de fora da casa, mano Não tem não, mano Que doideira, galera Que doideira Mas beleza, mano Muito top Agora tem o último segredo que eu quero mostrar pra galera aqui Fidelis Qual, qual que é? Eu vou até tirar umas fotos dele Já estou aqui É bem na porta Olha esse baú Totalmente diferente, mano Nossa, mano Será que Vai ter itens legais aí Será que existe alguma forma De a gente abrir esse baú Pra conseguir enfeites Gemas Ou moedas? Nossa É um baú secreto Ia ser muito da hora mesmo Sim Talvez esse seja o baú mais secreto desse Natal, cara Pode ser Pode ser sim Pode ser sim Meu Deus Eu já tirei a foto e vou levar para a investigação na Kirin Space, pessoal Então, galera Esses aqui são todos os segredos e mistérios da casa de Natal do PKXD Se tiver algum aí que o Kirinha não falou Comenta aí no canto dos comentários, beleza? Que eu posso trazer em um outro vídeo pra vocês E te mandar um salve bem legal Se tiverem teorias de Natal Mandem aí também pro Kirinha Porque a Kirinha Space sempre está aberto a novas opiniões e teorias Não é mesmo, Fidelis? Com certeza, mano Então é isso, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E... Falou E... 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 E...